Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal dessa nova leva de iscas aí da Lizardfish que ficaram sensacionais, acabamentos fantásticos trago aí mais uma opção a Buster Mystique de tamanho bacana pra pescaria de tucunaré, robalos, traídas peixes predador de tamanho bom você vai se surpreender com a qualidade dá uma olhadinha aqui olha que isca bem feita bem feita, bonita olha só, característica da isca 9 centímetros, 13,5 gramas arremesso fácil, fácil fácil, vai ser tranquilo pra se arremessar e arremessar longe o nome dela é Buster 9 centímetros, 13,5 gramas e olha as cores, que bacana pessoal, Fire Tiger eu vou mostrar aqui e vou passar a foto aí porque pode ser que tenha brilho olha só, que acabamento olha o detalhe dessa isca pessoal que acabamento fantástico essa aqui é como se fosse aí um um branco um pouco transparentado digamos assim é muito bacana olha que bonita olha que bonita essa aqui costas vermelha dorso dourado e barriga branca tá pessoal fantástica né tradicional branca cabeça vermelha não tenho o que dizer tem que ter porque essa isca pega demais olha essa cor que fantástica pessoal transparente um pouco de branco nas costas e a barriga laranja olha que corzinha meu Deus do céu isso aqui é fantástico essa aqui é a que eu mais gostei achei que ficou muito muito bacana transparente com esses detalhes como se fosse um tigrado né é simplesmente sensacional eu testei essa isca na prática eu vou trazer depois pra vocês o vídeo nada demais arremessa muitíssimo bem o acabamento dela é fantástico acertou demais e o precinho gente o precinho é assim aqui na descrição do vídeo tem um link clica no link você vai lá você vai se surpreender com o valor é muito 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 bom não veio pra arrebentar no mercado certo pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo clica no link você vai gostar não esquece do joinha pra gente se você não é inscrito se inscreva e até o próximo vídeo pessoal valeu abraço tchau